Deixa-me roubar teu coração Sim, sim O que ela te fez, meu biscoitinho? Manuela Coração partido tem muitos sintomas Não é difícil fugir deles Quanto a Inedina me deixou Eu sofri muito Meu mundo desmoronou E minha luz se apagou A tristeza tomou conta do meu coração Eu queria desaparecer da face da terra Na verdade foi um golpe muito duro E eu não fui capaz de me aproximar de outra mulher Física ou emocionalmente Nunca pensei que iria encontrar uma mulher que me fizesse sentir O que tem anos e eu não sentia Essa mulher é você Ai, Bruninho Não é justo que por uma má experiência Você se negue a amar novamente Bom Na verdade A Inedina e eu nunca a fizemos Tem uma coisa que você deve saber, Manuela O que? Eu sou virgem, Manuela O que? Déjame roubar tu coração Tchau, tchau